A Quem Diga Que Eu Fugi Da Briga Que Eu Caí Do Galho E Que Não Vi Saída Que Eu Morri De Medo Quando O Pau Quebrou A Quem Diga Que Eu Não Sou De Nada Que Eu Não Sou De Nada E Não Peço Desculpas Que Eu Não Tenho Culpa Mas Que Eu Tenho Bobeira E Que Durango Que De Quase Me Pegou Eu Quero É Voltar Meu Corpo Na Rua Brincar Voltar Pra Genê Eu Quero É Voltar Meu Corpo Na Rua Eu Quero É Voltar Meu Corpo Na Rua Brincar Voltar Pra Genê Eu Quero É Voltar Meu Corpo Na Rua O Corpo Na Rua Eu Quero É Voltar Eu Quero É Voltar Eu Quero É Voltar Meu Corpo Na Rua Eu Quero É Voltar Meu Corpo Na Rua Eu Quero É Voltar Brincar Eu Quero É Voltar Eu Quero É Voltar O Corpo Na Rua Eu Quero É Voltar Eu Quero É Voltar Eu Quero É Voltar Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra enxergar Eu quero é voltar, meu corpo na rua, xingar, voltar e cender Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra enxergar Eu quero é voltar, meu corpo na rua, xingar, voltar e cender Eu quero é voltar, meu corpo na rua, xingar, voltar e cender